I can't wait till tomorrow, this feeling has swallowed me whole, and know that I've lost Você é o? Wellington Wellington, Wellington, o que você faz da vida? Eu sou servidor público, trabalho na área de segurança Segurança? Isso Mas em segurança em alguma empresa? Não, é segurança em presídio Em presídio? Isso Rapaz, você já testemunhou alguma coisa diferente assim? Bom, não sei desse tempo que eu tô lá até agora, não, graças a Deus Tá tudo calmo Tá tudo calmo Ainda bem Ô Cleus, eu tô vendo que você tá com um pingentinho aqui, ó Tem três menininhos, são seus filhos? Três filhos Tem três filhos? Três filhos Como eles chamam? Odair, Adriane e Alex Eu tenho três netas Três netas, e quantos filhos? Cinco filhos Cinco filhos? São esses aqui, ó Gente, os filhos da Irani estão representados na tatuagem Como é que é o nome deles? Daniel, Janaína, Thiago, Diego e Luan Olha, e o nome dos netos? É, Ana Júlia, Giovanna e Isabela Olha, o teste de memória é fenomenal Cinco filhos, três netos, lembrou de todo mundo Nome do marido? Eleusis Você veio ver a vovó? Vô Como é que chama a vovó? Mara Mara? A Mara tá assistindo a gente, quer? Manda um beijo pra ela Beijo, vó Beijo, vó Muito bem Quer mandar um beijo pra vó? Uma beijo, vó Beijo Beijo Beijo, muito bem Mara, um beijo dos netos aqui É sua mãe? É minha sogra Ah, é sua sogra Você é eletricista? Isso Rapaz, eletricista leva choque Isso aí, é bom pro coração Bom pro coração leva choque? Você tá de brinquedo, você já levou muito choque? Pouco, pouco É? Mas você já levou algum choque forte? Não, não Não? Não Quer dizer que você é cuidador Tem que ter segurança, né? Você já pegou virose? Não Não? Não E você já pegou virose? Não Você já pegou virose? Não Vocês não sabem o que é uma virose? Graças a Deus, não Vocês são sortudos e sortudas porque eu já peguei algumas vezes E não é legal Ah, eu imagino É, né? Essa moça é sua esposa, sua namorada? Ela é minha noiva Olha, gente, é a noiva Quando vai ser o casamento? A gente tá trabalhando nisso aí Ah, não tem data? Não, não tem data ainda Ó, rapaz, você pariu de enrolar, hein? Não Tem que dar tempo ao tempo Ah, certo Não pode atropelar as coisas Isso, é verdade E o que você faz da vida? Eu sou promotora de vendas Promotora de vendas Você vende o quê? Pneu Pneu? Pneu Mas é uma loja? É numa loja Numa loja Você fica na loja? Eu fico na loja Atendendo as pessoas Atendendo as pessoas Olha, fecha a toca, vira o Batman Ó Olha aqui, gente Vai apertar a cabeça, não tem jeito Olha Vai fechar Meu Deus É o Batman É o Batman mesmo Parece que você não tá enxergando nada aí dentro É, porque tem que curar o teu Porque eu não purei Tá, meu Pelo amor Abre esse Abre isso, pelo amor Ah, ufa O que é mais difícil no casamento? A falta de diálogo Falta de diálogo Sim Mas às vezes isso atrapalha muito? Muito O que mais atrapalha num casal é a falta do diálogo Falta de diálogo? Às vezes pode faltar até um pouquinho de amor Mas se tiver diálogo, você supera Mas o diálogo, pra mim, é tudo Hoje é aniversário do amigo, eles vão até queimar uma carne hoje aí Vai queimar uma carne? Sim Aniversário de quem? Do amigo gaúcho aí, dos gaúchos que tá com a gente aí hoje aí Meu Deus, amigo do gaúcho faz churrasco bom Bom, bom, tira onda É, você gosta de churrasco? É bom, é do Rio, né? Mas o que você mais gosta no churrasco? Da carne, da linguiça, do queijo, da cerveja? Da carne e da cerveja Da carne e da cerveja Tem que ter Tem vontade de fazer uma viagem Aham Mas uma viagem pra onde? Paris Paris? É Você quer chegar lá na Torre Eiffel? Aham Adoro Bonjour, madame, como é que você vai? Très bien, merci É, eu vou Você é de Prudente? Sou Mas você nasceu em Presidente Prudente? Não, eu nasci em Maringá Ah, você nasceu em Maringá É isso Como é que você veio parar em Presidente Prudente? Ah, eu vim rodando Vim rodando Ela veio rodando de Maringá e chegou em Presidente Prudente? Isso Já pensou, Elanice, lá na Torre Eiffel? Você colocando a mão na torre Nossa Comendo um crepe Nossa Nossa, tudo de bom Não é? Sou tratorista Tratorista A Camila é tratorista Explica pra gente, pra quem não sabe Você faz o que? Então, eu trabalho no Prantio Eu puxo transborda Mas você fica operando o trator? Exatamente Foi difícil? Não É... vai aprendendo no dia a dia, né? E você gosta do desenho do Batman? Gosto Tem algum outro super-herói que você goste? Ben 10 Ben 10, Homem-Aranha Bob Esponja Bob Esponja Olha só, eles fazem sucesso hoje, não é? Você já bateu o trator? É doido, é? Nem fala isso Pelo amor de Deus Tem que fazer andar com o trator assim milimetricamente, não é? Pra fazer certinho É, tem que tomar muito cuidado, né? Qual é a melhor carne pro churrasco? Pô, picanha Não fala uma coisa dessa, que eu tô com fome Tem que fazer Mal passada, assim? É, pô, não Não é? Tá lentinho Aquela gordurinha do lado Tem que ter, senão não é churrasco E os nutricionistas não nos ouçam O tempo você dança? Já vai fazer uns 5 anos, já Olha, bailarina há 5 anos Sei Você quer se apresentar em algum lugar especial ou não? Ah, eu gostaria Onde? Não é aqui, eu gostaria de apresentar fora Fora do Brasil? Isso Nos Estados Unidos, na Rússia Porque os melhores bailarinos, acho que estão na Rússia, né? Isso, na escola do Bolshoi Diego, você é o pai Na sua época, que desenhos faziam sucesso? Bicho, eu gostava mais do pica-pau Pica-pau Tinha pica-pau, perna longa Tinha Ligeirinho Também Não é? Como é que chamava aquele que saia correndo? O Papa Légos Papa Légos, eu adorava Também Esse trio é perfeito, porque você é a bailarina Você é a fotógrafa da bailarina E você é o publicitário da bailarina Vocês três podem trabalhar juntos Tá vendo? O trio é perfeito O trio é perfeito Olha só, gostei de conhecer vocês Obrigada, eu também O que você faz assim na cozinha? Que todo mundo gosta Ah, eu gosto de fazer bastante arroz, feijão, lasanha Panqueca Arroz de forno Panqueca é com molho branco ou molho vermelho? Às vezes eu faço com molho branco e às vezes faço com molho vermelho Com os dois não Com os dois não Faz com os dois Sensacional, você vai adorar É? É O que você faz pra se divertir aqui em Prudente? Além de vir no shopping passear? Ah, eu gosto muito de cinema Cinema? Eu adoro cinema É, cinema Que tipo de filme você gosta? Ah, eu gosto de romântico Romântico? Romântico Olha, aquelas comédias românticas Comédias românticas, o preferido é Você sabe dançar? Eu adoro dançar Ele não gosta de dançar Você dança com quem? Eu danço zumba Sozinho? É, eu faço zumba Você só faz zumba? Ah Zumba perde mil calorias em uma hora Faz zumba Por isso que você é magrinha Ah, eu não tô mais magrinha porque eu tomo remédio Eu gosto muito de sair pra dançar Olha só, a Cleusa gosta de dançar? Eu gosto muito, adoro Você vai no forró Eu gosto muito Mas o meu velho não vai nem deixa O Benedito não Ah não, cara, vamos resolver isso aqui O Benedito não vai Não vai nem deixa E não deixa você ir Tem muitos ciúmes E você, você gosta lá de Guarulhos? Gosto O que você gosta de fazer lá? Brincar Brincar Olha, e você brinca do que? Pipa 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 Você fica empinando a pipa assim? Sim Você é bom nisso? Sou Tem quantos anos? Sete A família da Giovana aqui, ó Tem que dar sapatos Quanto você causa? Trinta e cinco, trinta e seis Trinta e cinco, trinta e seis Sapato pra Giovana Que a Giovana gosta de sapato Tem poucos pares de sapato Na casa dela, não é isso? É, mais ou menos É, você falou que é Então é Alto, alto Tenho pouco Agora o resto Sapatilha, rasteirinha, tênis Eu tenho bastante Como é que você conheceu o Eleusis? Conheci o Eleusis No mercado No mercado? Aham Estava indo fazer compra? Eu sim Estava olhando uns vinhos E ele chegou chegando É, mas ele trabalhava no mercado Ou ele estava lá também? Não, ele estava comprando também Quem estiver comendo aquela picanha deliciosa Lembra de mim Vamos mandar pro SBT Manda Bom, Anderson Manda pro SBT Que a equipe A equipe toda é carnívora Pode mandar Pode partir lá pro hotel Que vai rolar churrasquinho Como é que chama o hotel? Hotel... Esqueceu o nome do hotel Manda no WhatsApp depois Não tem problema nenhum Manda no Zap Boa, manda no Zap Zap Não tem problema nenhum Valeu, meu irmão Anderson, tudo de bom Prazer te conhecer Valeu Tranquilão Vamos dar um tchau lá pra câmera, ó Vamos lá Vamos lá